Se a galera Nádia foi salvada pelo público, é galerinha, eu vou mostrar o público pra vocês que salvou Nádia, hein? É galerinha, Nádia a pessoa voltou aí e não deixou muita gente feliz não, hein? A não ser a torcida dela. Mas veja só o público que salvou a Nádia. Nádia foi salva pelo público, o público. Ai, o povo não tem, quem tem limite é município e internet não, gente. Olha só o público que salvou Nádia. Mas estão falando também que pode ter sido as lanraus, pode ter sido a estratégia lá também. Mas eu vi essa foto e achei muito engraçado, senhor Carelli, Ron Carelli. Ô, meu filho, você é a pronta, né? Como o meu filho é a pronta, né, meu filho? Ô, meu Deus, gente do céu, na cara dura. Ai, meu Deus do céu, viu? Na cara dura, senhor Carelli, na cara dura. Como pode ser o Carelli? Acho que ele já vai dar o prêmio pra Nádia, né? Se for sendo assim.